Kayser retorna para a piscina após breve descanso. Depois de um breve descanso, Kayser retorna para a piscina, Diego fica surpreso, não vai descansar, mas o Sírio responde que não, e pede ajuda para se alongar um pouco. Diego brinca com o cansaço de Kayser, depois você não vai nem conseguir jogar almofadas. O Sírio está cumprindo o desafio proposto por Caruso, cruzar a piscina mil vezes, mais cedo, Viegas revelou o real objetivo por trás do desafio, cansar o brother.